Eu fiquei uma hora gravando receita Com bolo Não prestar Prestar não, desinformar porque ficou bom E agora? Eu posto uma receita fake Falando que o bolo ficou bonito Coloco só a banda que desinformou Ou eu não posto Ou eu posto Dizendo que deu ruim mesmo Cancelada na internet eu vou ser? Provavelmente não Porque eu também não sou a primeira, né? Mas será que esses produtores de conteúdo Quando eles erram, expostas Ai, confeiteira De sucesso Aí erram, será que as postas também? Eu sei que esses cachaça Que quando a mulher larga eles vão comer Boteco e beberem cachaça Igualzinho Qual que é a credibilidade, gente? Que o pelo tanto Fogão Vai passar pra internet Meu Deus Se eu postar a receita Falando que eu errei Errei, errei Mas a receita é boa Entendeu? O que que aconteceu? Eu não tinha desmoldante Taquei hora de cozinha mesmo Mas eu já tinha tacado Desinformou E esse por que que não desinformou? Ele deve ser o oi gordo Imaginando a narração que eu vou fazer Começar assim O bolo de cenoura perfeito existe E eu vou te ensinar esse treino Vai rolar Porque perfeito ele não tá Agora eu posso falar assim Essa receita podia ser fake Mas como eu sou sincera Vontade de chorar Olha esse filtro Ele sai da cara Não basta o bolo Não sai da forma O fio também tem que sair da cara Vamos fazer o seguinte Vou postar O bolo Do jeito que ele tá Essa sobrancelha também Estou precisando Tá precisando de um reparo Igual o bolo, tá? Vou postar essa receita Do jeito que ele tá Do jeito que saiu Mas vocês vão lá falar Que a receita é boa Porque essa receita É minha antiga Eu tenho certeza Que muita gente já fez Mas vocês vão falar assim Que acontece Que você já errou Que não é só eu Que eu não tô sozinha Conte comigo Hashtag eu também Já Deu ruim no meu bolo Sei lá Sei lá Estou todo imaginando Eu postando um vídeo E dando mil Mil visualizações Duzentos curtidas E um comentário De um hater Falando Eu sabia que você era fake Esse foi o dia Que o bolo Deu ruim Olha minha cara No início do vídeo Eu tava achando Que isso tá super sério Você vai pesar Essas bananas Essas cenouras Você pesa Essas cenouras No liquidificador Você vai colocar Açúcar, óleo, ovo E a cenoura pesada Ai, cadê a receita? Tá na descrição Depois que você bater Tudo no liquidificador Você vai colocar num tabuleiro Lavadeira, vulgo Bacia Farinha de trigo Peneirada E a massa que você bateu No liquidificador É só de leve Até misturar essa farinha Então seu bolo vai embatumar Não vai ficar Segue a dica Confia em mim Pode confiar Misturou só um pouquinho Tá com pó royal Misturou só mais um pouquinho Meu tá aí Meu erro foi esse aí Esse aí foi aonde eu errei Não tinha desmoldante Nem margarina Taquei óleo na forma E pronto Deixa o trem assando lá Deixa eu ensinar vocês A fazer a cobertura Leite condensado Creme de leite Chocolate ao leite O intolerante à lactose Mexe sem parar No fogo Mede pra baixo Até começar a ferver Começou a ferver Você desliga esse fogo Olha que trem bonito Agora eu vou te convidar Pra te mostrar a cagada Que eu vi Olha a cara de felicidade Dessa cidadã Coitada Ela mal sabe o que vai acontecer Olha aí ó Aconteceu Deu merda Desculpa Eu sou crente Não falo pra lá Vamos não Mas me deu raiva Deu tanta raiva Que eu fiz outro bolo Pra mostrar pra vocês Que eu sou boa no trem Aí eu taquei a cobertura por cima Tá vendo O bolo que nos desenformou Eu devia ter tacado a cobertura por cima E mostrado pra vocês Que o bolo tinha dado certo Mas eu não sou fake Me segue aí